Pronto. Então, qual é o valor que eu desejava saber? Eu desejava saber quantos átomos tinha em 56 gramas de ferro. Querido, nada como acreditar no velho mestre. Eu já não tinha dito, naquela quantidade de 56 gramas de ferro, tem o número que Avogadro descobriu para o que existe na massa do átomo. Então, vou escrever aqui que mol, aquela montanha, aquela montanha. O que é mol? É a quantidade de matéria e é a quantidade quanto que é? É meia dúzia? Não. Esta quantidade é a quantidade de matéria de átomos na massa atômica em gramas. 56 gramas não é a massa atômica do ferro? 56 em gramas é a massa atômica do ferro em gramas. Na massa atômica do ferro em gramas, eu tenho essa quantidade. Mesma coisa, e na massa da molécula, na massa da molécula, em gramas, eu tenho quantas moléculas? A mesma quantidade. Já vou te provar. Mas antes, deixa eu repetir. O que é 56? Em se tratando de ferro, é a massa de 1. Percebe que o 56 é o mesmo 56? Se o 56 for em unidade, é a massa de 1. Se o 56 for grama, é essa a quantidade. Pequena diferença, não é? Uma diferença de 6 milhões. Vamos repetir? 56 é o número chave para o ferro. O que é 56 para o ferro? Depende. 56 o quê? Unidade? Então, é o peso de 1 átomo. 56 gramas é o peso de quanto? Dessa quantidade. Está aqui, ô querido, por favor. Por favor, focaliza esse desenho e focaliza esse desenho. Aqui, tu tem uma bolinha imaginária. Aqui, tu tem bilhões de fragmentos de ferro. Da mesma forma, o que que tu tens aqui na balança? Uma molequinha. Quantas molequinhas tu tem nesse copo? O número de avogado. Prova. Vamos provar. Uma boa. Uma boa. Então, agora eu estou provando que nesse copo tem essa quantidade. Então, qual é o dado? O que que eu tenho de concreto? Eu tenho 18 gramas de água. Quantas moléculas tem nesse copo que pesa 18 gramas? Não sei. Então, tá bom. Tá. De respeito. De respeito. Se eu tenho gramas, onde é que eu quero chegar? Qual é o objetivo, qual é o objeto do meu desejo nesse momento? O que eu desejo saber, o valor desejado, é o número de moléculas. Porque água é casada. Dois átomos de H e o O. Quando se trata da união de átomos, eu chamo de moléculas. Muito bem. Quando se trata de moléculas, eu vejo, então, o exemplo da água, que é o melhor. 18 gramas de água. Aqui está o valor dado. Eu quero saber quantas moléculas tem no copo correspondente a 18 gramas. O que que eu faço? Bom, primeiro, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é cortar esse G. Por quê? Porque não é G que eu quero, não é gramas que eu quero, eu quero moléculas. Então, esse gramas está destoando. Vou ter que cortar com quem? G. Só pode cortar com G. Então, aquele 18 gramas será multiplicado pelo primeiro fator unitário. Qual é o fator unitário que eu vou usar para cortar o G da grama? Para cortar o G da grama, eu vou ter que usar um fator unitário correspondente à massa em gramas. Ora, na nossa explicação, a massa em gramas corresponde à massa de uma unidade. É uma merreca, porque a potência é menos 24. Na realidade, seria a vírgula zero, essa vírgula, para a esquerda 24 casas. Isso se tornaria ridícula. Por isso que a gente chama de uma, uma, sem unidade nenhuma. Uma unidade, é isso aí. Muito bem. Se uma unidade corresponde a isso, eu vou colocar o G embaixo. Por que embaixo, estrategicamente? Para cortar com o G que está em cima. Futuramente, você verá. O G pode estar embaixo. Se o G estiver embaixo, aí você vai multiplicar com o G em cima. Porque é na contramão que eles simplificam. Um no numerador e outro no denominador. Ou, um estando no denominador, o outro tem que estar no numerador. Assim que há a simplificação. Na verdade, é uma divisão, né? Bom, cancelado o G correspondente à massa em gramas, massa em gramas, sobra o quê? Sobra o U. Porque é uma unidade, que é isso aí. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que cortar com o U. É a vez do U dançar. Bem, em se tratando de água, qual é o U que me interessa? Ou 56? Não! 56 tem a ver com ferro. Água tem a ver com quanto? Com 18. E foi a soma, um átomo de H peso 1, 2 peso 2, com o átomo de O que pesa 16, que com 2 dá 18. Muito bem. Então, a molécula de água são 18 unidades. Esse U, que era correspondente a gramas, será simplificado pelo U do 18 da água. O 18U da água empresta esse U para cortar com aquele. Então, qual é a unidade remanescente que vai ficar para a resposta? Porque essa unidade aqui não tem com quem simplificar. Se não tem com quem simplificar, está simplificada, está acabada. Então, a unidade é a molécula. E a conta? Bem, então você percebe que eu tinha o número 18, eu tinha o número 1, eu tinha o número 1. No denominador, eu tinha 1, 6, 6, 10, a menos 24, eu tinha 18. Percebe que além do G cortar com G, além do U cortar com U, o 18 também corta com 18. Por que a resposta será sempre a mesma? Porque sempre será o quociente entre o número 1, porque cortado esse 18, em cima fica o número 1. E embaixo fica o 1, 6, 6. E o 10 a menos 24 fica de tocaia. E depois sobe para o numerador. Então, sempre tu terás a divisão de 1 sobre 166. E essa divisão é que dá o 0, 6, 2. O 0, 602. Que é multiplicado com 10 a menos 24, que é o subir, fica mais 24, passa vírgula, blá, 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 blá. Cara, tu dominou. O que que vem a ser resma? 500 fôlers. O que quer dizer dúzia? 12. O que que vem a ser mol? 6, 0, 2, 10, dá 23. Um mol de beijos para você.